Vai Ivo, dê um depoimento Testando Testando Nossa Eu sou câmera, filho da puta Fala aí Douglas Diz aí, como que tá sendo estar sem o skate? Tenso, em breve eu vou comprar meu shape E aí tudo vai ficar bonito de novo Oh yeah Aí a gente vai dar um rolezinho aqui de novo no macro E continuar com os freestyles Daqui a pouco a mãe da Tainara desce aí, esperando a Tainara Já são 13h40 da manhã Caralho, mentirosão Aí vamos ver se ela aparece aqui, ó Os ônibus ali, ó Os busão parado ali por causa dos atentados Atentado ao pudor E o bom dessa daqui é que ela dá zoom filmando Sério? Só que não fica tão boa a qualidade quando dá o zoom, ó Entendi Porra, mas não precisa colocar isso no vídeo também, caralho Caralho, eu vou... O caveiro vai ter que me arrumar essa câmera aí É assim Não, caralho, não pode assim Tem que o vídeo virar depois dessa porra Filho da puta Pode demorar como pode ser rápido o outro Opa, olha quem tá ali lá Quem? O fusão Quem? 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 Diga que o nome dele, mas ele... Caralho Que lenda Nossa Nossa Olha o que eu ia Olha o que eu ia, ele é proibido sem camisinha Bebido sem camisinha Tira a perna aí, caralho Não, eu parei e comecei a fazer um novo Caralho, que porra Por que que tava com o meu dever pela hora? É, é, caralho Então, galera Estamos a caminho da Praça Palmares Canal 4 Canal 4? É, vamos ver se o churão tá lá O espírito dele, né Caralho Espera aí, nós pegamos o... Eu acho que a gente pegou o buzão errado Tá certo, tá certo Tá certo Porra, tu me deu que é um choque agora Onde que eu parei? Falando do churão, tá Falando do churão Falando do churão, né Bom, vamos ver se o churão tá lá e... Isso aí, tá legal Skate na veia Dos irmãos Olha a cara do caveiro, olhando pro nada Olha como é filósofo Ô, e aí? Toma Toma Foi mal Ficou Skateboard Quem tá comigo fala Skateboard até morrer Douglas Alves SKT Que bosta Caralho, olha pela morte, moleque Pode parar de filmar já Só olhar de novo que tem minha foto aqui no banco Ah, que rico, mano Agora, a gente tava vendo que eu tô pedindo ou errado Foi porra Filma o mundo, moleque É, cara Tá vendo o mundo que eu fiz aí Sabendo o que fiz, ó O desenho do mundo aí, ó E aí? Música 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 Não dá pra escutar nada, meu irmão Tá gravando, mas não dá pra escutar nada Música 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 Tá filmando essa porra? Fala, caralho Aquela droga Eu vou entrar então, caralho Música Que bosta, vamos gastar Gastar bateria e memória Com isso, caralho Música 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 que ele queria, aí chegamos aqui e tal, porque no carnaval estava foda pra caralho o mini ramp e olha como ele está, incapacitado dos Douglas andando nesse mini ramp aqui, quem disse que não, dá pra andar nesse caralho, olha só eu andando, que bosta, essa merda dos mosquitos, Douglas is dead, caralho bagulho, os mendigos dormem aí, mete aí, caga, caralho filho da puta, vamos embora porque os mosquitos estão começando a me morder, então dá um tchau aí, dá um tchau aí, não, vamos filmar lá de baixo, puta, eu tô com medo de descer agora Douglas, não, eu tenho medo de descer, filma aí, filma aí que se eu cair, filma aí que se eu cair não vai ter pegadinha de gordura, se for dentro, todo mundo gosta, vai lá aí, eu espero que você caia então, essa câmera é boa porque até no escuro ela fica clara, desce nessa bosta aí logo, o Ivo desceu, olha o cocô aí, não fiz aí, paralho, é de ser humano isso, que gente isso aí, paralho, é de primeira ponto que eu falei nessa câmera, vamos ver essa massa, faço minha ideia, 200 e, 200 não, 2.400, pô deixa eu ver esse bagulho aqui, caralho, aquele bagulho, sabia? o nome daquele programa, olha, acumuladores, tá ligado, fizeram pra entrar o bagulho, vamos pegar e vamos reformar, vai pegar o que? vamos pegar um caminhão, vamos vir aqui, engatar isso daí, levar pra casa e vamos reformar, é, levar esse mini ramp aqui, tem um pacífico por aí, repara, acho que vai, vou pôr no meu quintal essa rampa aqui, nós temos dinheiro pra caralho, nós temos dinheiro pra caralho, quem tá falando isso no rei do mato mesmo, pra gente morrer aqui, nós temos dinheiro pra caralho, porque tem uma paz de menino, então nós vamos embora, é, é, não, pode ser, né, filho, Obrigado.